Música 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 É tudo isso, é tudo isso, é tudo isso. Zama, zama Allaga doda Ga doda Allaga doda Doda, doda Allaga doda Ga doda Allaga doda Doda, doda Ya Allaga doda Ga doda Allaga doda Doda, doda Allaga doda Ga doda Allaga doda Vou ser azerra, vou ser azerra Vou ser azerra, vou ser azerra Vamos ser azerra Vamosежде a fazer azerra leveli yang banyak evalu symbolica e aqui dá u nychinha ão problema value ein체 цо 열어막 cric те chi notably Ayata-kan de eco, kusoko kwa jika emko Umbidauda, rodoya kwa jika emko Da insequrity, kusoko kwa jika emko Umbidauda, rodoya kwa jika emko Da sata ganyuma, kusoko kwa jika emko Umbidauda, rodoya kwa jika emza De uda level dere, mula ima migo Umbidauda, rodoya kwa jika emko Colmes em prensa Se inscreva no canal, se inscreva no canal. E aí Mãe 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 M Daouda vamo galane Umbi Daouda Udouyeu poche cansa Garatin aloba zaya kanuma alama Umbi Daouda Udouyeu poche cansa Daouda Keineza bumbu Umbi Daouda Udouyeu poche cansa Zambara Daouda da pune Umbi Daouda Udouyeu poche cansa Zambara Daouda aina ukule Umbi Daouda Udouyeu poche cansa Zambara Daouda da pune Umbi Daouda Udouyeu poche cansa Umbika Udouyeu poche cansa Umbi Daouda Udouyeu poche cansa Ah 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 Udouyeu poche cansa Umbi Daouda Udouyeu poche cansa Ih 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 kwen shake kwanzaee Hugodô yo uang shake kwanzaee Ih ih có chaise záis gilupin djamá Hugodô yo uang shake kwanzaee Namme jade ikon ela e tirom baba Hugodô yo uang shake kwanzaee zoning jade ikon ellaye tira mama Umbidauda, o doyeu kone shakansa Tidegeneyepo e tichaniku yegeu soukwe chole Umbidauda, o doyeu kone shakansa Setankuya apati, ude goye mi ula Umbidauda, o doyeu kone shakansa Apati bin binua, salata o jinguo Umbidauda, o doyeu kone shakansa Fuzbafu mupa troto, soukwe jindedia Umbidauda, o doyeu kone shakansa 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 Viri djoumkudi, ba wang alale Umbidauda, o doyeu kone shakansa O que é 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 Minha senhora Zaria, na gai da gã Mãe me dão da, tu dois e um poche casa Mãe me dão da, tu dois e um poche casa Mãe me dão da, tu dois e um poche casa